Casa é sua, apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde, três lagoas, boa tarde, sexta-feira Sua linda, boa tarde, meu amigo, minha amiga Ela chegou, demorou, mas chegou a sexta-feira E hoje é oficialmente o nosso sextou gostoso Porque daqui de casa, na sua companhia aí de casa Você me acompanha de onde? De casa, do seu trabalho Ó, peço licença, tô chegando aí, viu? Pela nossa TVCHD, canal 13.1, ao vivasso Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver Porque a gente tá também com transmissões de duas lives Então ó, meu querido, minha querida Eu te convido a pegar o seu celular e acessar aí o Facebook Arroba JP News MS, arroba Cultura e TVC Pelas nossas lives, você pode ficar à vontade Pra interagir, mandando seu recado, mandando seu beijo Mandando seu boa tarde Hoje é sexta-feira, eu quero saber o que de bom Você vai fazer no seu sextou Pode me mandar WhatsApp também, no WhatsApp você sabe Pode mandar selfie, pode mandar áudio Pode fazer videochamada aqui pra mim Anota o meu contato É o 9923-44539 E no WhatsApp você sabe que rola aquela promoção Do Pix, verde e amarelo O que é então, hein? Ô amiga Mari, quem que faturou hoje no Pix? Esqueci o nome do sortudo, eu sei que foi um homem Mas daqui a pouco eu lembro Daqui a pouco eu mando meus parabéns pra ele Ah, eu errei, foi mulher Márcia Aparecida de Sousa, faturou quinta Moradora da Vila Piloto 1 Foi, mandou WhatsApp E o Francisco Hélio Francisco da Silva Foi outro sorteado Foi o cliente Essa aí eu não sei Mas ó, pelo WhatsApp No 923-44539 Você manda lá o seu beijo Seu boa tarde, responde a senha E Espanha Que semana que vem tem sorteio de novo Vamos que vamos Aqui no A Casa Sua Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho Aniversário da nossa querida Bia Benedetti Beijo pra nossa estagiária e produtora E de São João Ai gente, me convida pra uma festa caipira Pra uma festa junina Hoje é de São João Tô louca pra ir pra uma festa Ó, hoje é sexta-feira Aqui em casa Tem o nosso quadro Sexta é o bicho Tem hitbox aqui em casa Hoje já arrasta o sofá Aí pro lado Tira a mesinha aí Do centro da sua sala Pra gente dançar juntinhas E claro Tem sessão pipoca Aqui em casa também Quero começar pelo nosso quadro Fofinhos De pets Sexta é o bicho Tá no ar Vamos ver juntinhos Roda a VT A casa é sua Sexta é o bicho O que deve ser Olá Olá Dram Tom Come on, John Throw it Let's go Yeah Like Dram From I'm alive I'm dead I'm watching TV I'm looking at you F*** you I'm dead again I'm up Run fast Mitra Look at this Distinguished gentleman Olha o jeito que ele está sentindo, é muito distingue. Miss, você está fazendo o seu make-up? Oh, tão bonita! Bom, eu já estou aqui sentadinha com a minha convidada do dia, essa musa, japa, linda, humilhação aqui do meu lado, Verônica Fiorotto. Boa tarde, seja bem-vinda aqui em casa. Obrigada, boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Ai, que bom, a casa é sua, Verônica, fique à vontade, sinta-se à vontade. E nós vamos falar de algo hoje que é sua praia. Quero dividir, inclusive, o nosso bate-papo em duas partes. A primeira parte, porque hoje tem um evento beneficente, e a segunda parte, sobre a sua carreira, que teve aí uma transição, reviravolta, né, nesse meio da pandemia. Vamos começar falando sobre o Aulão. Vamos. Hoje, sexta-feira, de Edição Jão, falei pra você me convidar pra um arraia. Ai, eu vou fazer o convite agora. Vamos ter um Aulão Junino Hitbox. Não, peraí que eu ia invertir. Aulão de Hitbox Junino. Beneficiente. Beneficiente, que é o melhor estudo. Conta pra gente, como é que vai ser esse evento, Vi? Olha só, nós vamos unir, né, uma vida saudável, movimento, qualidade de vida e também ajudar ao próximo, né? Nós, coaches de Três Lagoas, aqui, somos cinco coaches hitbox, eu, Verônica Fiorotto, Brício Brito, Jaqueline, Fabiana e Catiussa. Vamos estar em um evento beneficente, arrecadando mantas, cobertas, roupas, mantimentos não oferecíveis, pra doação pra Vila Vicentina e também pra outros projetos filantrópicos, tá? Então, quem quiser chegar, precisa levar a doação. Isso, uma doação de entrada. E também vai ser um Aulão Junino, hoje, festa de São João, né, quem quiser participar de um super evento, com muita alegria, com muita diversão e suadeira, né, que vai ser treino a vessa, é só vir com a gente hoje, às 19 horas, lá no Polo Esportivo Cacilda Acre, tá? Que será muito bem-vindo. A quadrilha vai ser diferente, então, hoje. Isso. Hitbox, pra quem não sabe, conhece, né, é uma modalidade muito nova, né? Então, todo mundo fala assim, ah, hitbox é dança, vou lá me divertir. Hitbox é treino, né? Em uma aula de hitbox de 30 minutos apenas, a gente consegue eliminar até 700 calorias. Eita, olha o lanche, o hamburgão de ontem, o refrigerante vai já na conta da aula. Já vai, já vai. Tô me interessando. E tudo isso é uma atividade, assim, muito prazerosa, muito divertida, porque é um treino ritmado com música. Já, já você vai ver, todo mundo vai ver aqui no estúdio, hein? Não, o que as pessoas de casa vão ver será uma vergonha no débito. É um treino ritmado. Então, nós fazemos diversos polichinelos, agachamento, no ritmo de uma música, de diversos ritmos musicais, funk, forró, sertanejo, tiktok, né? Então, é uma coisa muito divertida, que traz resultados rápidos e eficazes. Para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular e também uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas, né? Quando a gente fala do hitbox, a gente pode fazer só com o peso corporal, ali brincando, dançando, no ritmo da música. Posso pôr ali uma carguinha, se sentir confiança? Pegar ali um pacotinho de arroz, pacotinho de feijão? Não, o hitbox a gente só faz usando o peso corporal mesmo, igual você falou, tá? Mas é que traz resultados muito rápidos. A gente tem aluna, Tati, que cerca de 15 dias já consegue perder 5 quilos. Gente, muda número de roupa. Número de roupa, também autoestima. Com certeza. Celurite, gordurinha localizada. Fora isso, também cria um corpo mais resistente, mais forte. Hitbox é ter mais qualidade de vida. Eu sou completamente batinada por essa modalidade e quero convidar todo mundo de 3 Aguas para estar com a gente hoje à noite. E aí, quem é que pode ir nesse evento? É só a jovenzinha, só o mocinho, terceira idade também está convidada, a criançada pode ir? Todo mundo. Só é contraindicado, tá, Tati? Para menores de 13 anos, hipertensos, diabéticos e mulheres grávidas, tá? Mas a Seja o Velho está parceiraço nosso nesse evento, né? Montou a estrutura, tem um palco super legal, o som. E também vai trazer os brinquedos infláveis. Então, a mamãe que não tem o que deixar o filho e quiser levar para o evento, vai ter diversão garantida para eles também. E com segurança. Com segurança. E também, né, aquela pessoa que está com sobrepeso, fala assim, ah, eu não consigo pular, não consigo saltar. Nós vamos passar tudo para vocês para fazer de forma adaptada também. Então, todo mundo vai conseguir fazer, tá? No seu jeitinho, respeitando as suas limitações, mas vai dar tudo certo. Posso ir a caráter? Posso colocar meu vestidinho? Sim, sim, a gente pede, né, para todo mundo pegar sua roupinha xadrez, né, florida e ir de típico junino com a gente. Que legal. Agora sim, eu gostaria da gente partir para aquele segundo momento da conversa a respeito da sua carreira. Porque a Verônica, a profissão, né, como coach hitbox é, digamos, uma novidade na sua carreira, né? Não é algo tão antigo assim. Como é que foi essa transição? Conta para a gente. Bom, veio a pandemia, né, em começo de 2021, que mudou a vida de muita gente. Muita gente perdeu o emprego, né, muita gente ficou meio aperrejida. E eu também fui uma dessas, né? As academias fecharam, o que que vamos fazer? Foi então que eu conheci o curso, né, do programa Hitbox, fiz e comecei a dar aulas online, desafios online. Né? E foi explodindo. No primeiro desafio tinha 60 alunas, Tati. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? 60 alunas e já tendo resultado na primeira semana. Hoje, fazem dois anos que eu tô nesse ramo, né? Eu tenho mais de 500 alunas, já passaram quase 4 mil pessoas no meu projeto. E eu tenho alunas no mundo inteiro, de 3 a 1 para o mundo, real. Eu tenho alunas em mais de 16 países diferentes. Meu Deus, é um sucesso. É muito gostoso transformar vidas, sabe? Eu fico muito feliz com tudo isso que a gente tá conquistando, graças a Deus. Tudo em prol ao Hitbox, né? Com certeza. E é tão verdadeiro isso, é tão genuíno isso, Verônica, que eu queria compartilhar aqui com você. Que nós gravamos uma entrevista na terça-feira, se não me engano, lá na Lagoa, o material que a gente trouxe aqui para a programação, para o TVC. E aí, naquela ocasião, a gente fez alguns vídeos, eu coloquei na minha rede social. E aí, várias seguidoras suas chegaram até mim falando, ela é fera, ela é boa mesmo. Inclusive, a Carla Gomes, talvez de nome você, porque 4 mil alunas... Gomex. Gomex, isso mesmo, foi o X. Carla Gomex, carioca. Essa é a nossa japa linda, melhor coach de Hitbox. Eu sou feliz por estar há 5 meses no time dela e já ter perdido quase 20 quilos. Ó, não é propaganda isso aqui que eu tô fazendo, não. Eu tô dividindo um relato de uma aluna sua. Obrigada pela oportunidade a ela. Ela merece muito, eu sou do Rio de Janeiro. Então, imagino que isso aqui seja um... Um pedacinho. Exatamente. Mas assim, atividade física, né? Não falando como um coach Hitbox, mas como educadora física. Você que está em casa, que não faz nenhuma atividade física, faça. Porque transforma a sua vida realmente. Não é só na balança, né, Tati? Mas transforma o seu bom humor, o seu bem-estar, a sua disposição, o seu sono. E tá aí. Exatamente. E tá aí. O quanto isso reflete, né, fora da balança, né? Isso. No seu relacionamento, no trabalho, com os filhos, com a família. No geral, no geral. Consigo mesma. Isso mesmo. É muito legal. E como que também o programa Hitbox, vale bizarro, que a gente pode fazer presencial, como vai ser hoje à noite, né? E também de forma online, como é o seu trabalho. E online? Então, eu queria até te perguntar. Essa sua aluna, ela não fica assim, às vezes, com um pouquinho de vergonha? Ai, eu vou dançar na sala da minha casa, sozinha. Não tem nenhuma amiga pra dividir. Imagina. Não é um entrave. Não, tem públicos e públicos, né, Tati? Eu já trabalhei em academia, tem aquela aluna que precisa sair de casa pra ter animação e ir até a academia. Mas também, por outro lado, tem aquela pessoa que trabalha o dia inteiro. Que é aquela mãe que não tem o que deixar seus filhos. Que vai ser do meia-noite às seis. Que trabalha na fábrica o dia inteiro, que estuda, que não tem... Eu tenho muita gente que mora lá na fazenda, aqui em Três Lagoas, que a gente sabe que não tem como vir pra cidade. Tenho muita aluna de lá, entendeu? Então, tem bastante europeu que quer energia do brasileiro e lá não tem. Então, tem público para tudo, né? E a internet consegue aproximar todo mundo. E a gente tem esse grupo de mulheres do mundo inteiro, que uma dá força pra outra, que muitas saíram de depressão por estarmos juntas, se juntando de forma online, sabe? E... Então, tem todos os públicos. Hitbox, ó, gosta de presencial, tem. Tem online, tem outro online também. Então, vai como você preferir. Maravilha. Verônica, obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Não tá liberada ainda. A gente vai fazer uma pausa rapidinha pro nosso intervalo. E na volta... Ah, surpresa. Na volta, vocês vão ver eu passar a maior vergonha aqui, gente. O que você vai me dar em troca por essa vergonha? Ai, vamos treinar. Depois eu trago um presentinho pra você. Eu vou desafiar a amiga Mari. Mari, help. Eu quero esse help aqui no nosso estúdio. Olha, tira o salto. Ai, meu Deus. Vamos sem salto. Vou empurrar essa mesinha pra ela se ajeitar a sala de sua casa aí pra gente dançar juntinhas, viu? É rapidinho. O tempo só dá uma rasta dessa mesinha. Fica por aí. Isso. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros, realizando e protegendo suas conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor, é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Tá procurando aquele cantinho especial pra você e pra sua família? A Van Jamelo tem a solução pra você. Tati, não, me fala. Que casa linda, né? Maravilhosa. Você viu a integração entre cozinha e área gourmet? Você tem que ver a noite. A noite essa piscina tem uma iluminação assim, ó, que parece que entra assim dentro da gente. Fora que tem ainda uma suíte, dois quartos, uma sala aconchegante, onde sua família vai se sentir, ó, abraçadinhas. Gostou? Então acesse o QR Code e confira esse e todos os outros imóveis da Van Jamelo Imóveis. Já ajeitando tudo aqui no cenário do A Casa é Sua, porque a gente tá de volta nesse sextouro em ritmo de muito hitbox. Desenfiei, amiga Mari, vamos lá, amiga Mari. Olha, se liga no meu salto. Quero ver, quero ver. Pão de calça de vidro, o jeans vai rasgar, o salto vai quebrar. Olha, só a ladeira abaixo. Um segundo porque eu vou esconder meu celular aqui no cantinho e agora eu tô no jeito. Não vou colocar aqui, você vai pisar. Não vou não, não vou não. Ó, ó, ó. Isso. Meu nome é Pronta. Pronta, te dedico Beatriz Benedetti. Posso falar pra todo mundo aí de casa fazer também? Claro, vamos lá. Quem tá em casa, levanta um pouquinho, bora se movimentar um bocadinho, tá? Só vou explicar uma coisa, quando a gente fizer o agachamento, tá, Tati? Coloca o peso do corpo no calcanhar. No calcanhar, meu Deus, eu fiz o salto. No salto. Ó, quadril lá pra trás e agacha. Sim, senhora. Sem fazer isso com o joelho, sem abaixar o joelho. Joelho pra fora. Isso, pensa que vai sentar numa cadeira, sentou lá atrás e vai até o seu limite. Combinadíssimo. Tá? E quando eu fizer o saltinho, ó, ponta do pé. Ponta do pé, pode deixar, eu só estou na ponta do pé mesmo. Se não conseguir, vai ser adaptado, ó. Vou fazer adaptado. Naka, chega de suspense, solta o som aí que eu tô curiosa por essa coreografia. Cadê o nosso som? Vamos começar, ó, pezinho lá no bumbum, ó. Ó, ok? No bumbum. Ó lá. Quem conseguir, sai do chão. Quem não conseguir, faz adaptado, ó. Ó, vamos, correu. Ai, meu Deus. Abriu, fechou. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abriu, fechou. Bora, Tati. Ai, tô muito fechada. Ei. Atenção, atenção. Vai agachar, hein? Esse é meu ponto. Três, dois, um, agacha. Vai e volta. Peso no calcanhar, bora. Contrai esse bidó, me abre peitoral e vem. Muito bom, de novo. Bora. Isso. Muito bom. Mostra. Segura. Tô aqui. Eita. Volta pra subir. Subiu. Ei. Ei. Muito bom. Ah, Maria. Tá que tá, hein? Segurou. Desce. Isso. Comiga, Tati. Muito bom. Sou pronta pra ir hoje nesse evento, hein? Aé. Aé. Só daqui duas semanas. Corridinha? Corridinha. Isso. Um salto de dez centímetros. Tati, pode fazer adaptado, tá? Quem tem problema aí no joelho, ó. Adaptado. Agora. Vamos ficar a chuva. Tá bom? Correu de novo, pode ser? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abril, fechou. Ó, pegou o ritmo. Muito bom. Ei. Vamos, Tati. Vamos, Tati. O que é que vai fazer pra trás? Ei. Vamos. Segura. Vai. Pausa. Prepara pra descer. Vem. Ei. Desce, vai e volta. Desce, vai. Segura lá embaixo. Segurou. Sobe. Muito bom. Tava bonito. Aí, ó. Isso. Minha Mari está curtindo, Minha Mari. Eu estou adorando. Segura, segura. Desceu. Vem. Ei. Show de bola. Estou cansada. Segura lá embaixo. Subiu. Ei. A gente já perdeu umas 400 caminhos. Força. Força. É um aplauso pra vocês. Ah, me solta o beijo. Vamos, Tati. Vai, Tati. Gente. Arrasaram. Tem que mostrar aí. A sessão de palca pra vocês dentro de casa. Nesse tempinho eu vou aproveitar pra amar ele. Eu também. Olha, ainda bem que eu vim descalço, viu? Meu Deus. Minha, eu vou deixar de parabéns. Não. Eu vou deixar de parabéns. Mas vocês viram que coordenação não é meu forte, né? Não, assim, ó. Bom, o tempo vai evoluindo também tudo isso, tá? Coordenação, os movimentos. Vamos aproveitar. Ó, Verônica, muito obrigada. Imagina, que agradeço. Muito prazer receber você aqui em casa. Obrigada. Recuperar o fôlego. Convite tá feito. Sete horas da noite. No ginásio municipal Cacilda Acre. Cacilda Acre. Leva o agasalho. Leva o quilo da linha de não parecível. E vai, tipo... Água também. Leva uma garrafinha d'água. Isso. Isso. Leva um leque. Abanar. Pois é. Gente, tá feito o convite? Bora de sessão pipoca que eu preciso me hidratar. Manda ver, meus diretores. É, pois é. Como eu estou viajando aqui na Europa, eu não consegui chegar a tempo de fazer sessão pipoca. Mas a Tati, ela vai trazer pra vocês as novidades de semana que eu escrevi pra ela fazer, tá? Fala aí, Tati. Muitíssimo. Essa é a primeira dica do sessão pipoca. Essa é a primeira dica do sessão pipoca dessa semana. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme que acompanha uma mulher de meia-idade que emigrou da China, deixando seus pais pra trás pra seguir o sonho. E aí, os dois abrem uma lavanderia. Ela luta pra lidar com tudo, incluindo com um relacionamento péssimo com o pai dela e a filha, como se não bastasse enfrentar a crise pessoal. Essa mulher precisa se preparar pra uma reunião desagradável com uma burocrata que é uma auditora da Receita Federal. Tem tudo pra dar errado. Em determinado momento, a agente severa perde a paciência e uma inexplicável fenda no multiverso se abre, se torna uma possibilidade pra exploração reveladora de realidades paralelas. Ela parte rumo a uma aventura onde, sozinha, vai precisar salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Assassino sem rastro é a nossa segunda dica. Um assassino de aluguel descobre que se tornou um alvo depois de se recusar a concluir um trabalho pra uma perigosa organização criminosa. Ele planeja se aposentar logo, mas recebe uma última tarefa antes que consiga realizar tal desejo de vida. O alvo é simples. Uma pessoa. Isso até ele descobrir que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, ele se recusa a concluir um trabalho que viola o seu código de ética e então pede pra cancelar o contrato. Mas descobre que a garota foi morta por outro assassino. Isso o coloca contra um agente do FBI que foi quem reabilitou a menina depois que seu pai foi morto. Ao voltar contra o FBI, ele se propõe a eliminar os traficantes de crianças, mas sua grave perda de memória acaba sendo prejudicial pra sua saúde e missão. Com o objetivo de se invigar, mas com a saúde violada, ele é reforçado a questionar todas as suas ações, se perdendo na linha entre o certo e o errado. Última dica, dissonantes. Dissonantes é sobre um guitarrista velho que vive no passado de seus dias de glória e sucesso que fez nos anos de 1990. Ele vive a desilução permanente de que um dia irá gravar um disco perfeito e de grande sucesso. Mas como não vive fazendo sucesso há muito tempo, ele acaba morando num estúdio de música improvisado nos fundos de casa de uma senhora junto com a sua esposa. Um dia qualquer seu mundo acaba quando a esposa o abandona. Sozinho e sem dinheiro algum, o cantor se vê obrigado a alugar seu precioso estúdio pra Loli, que é a pupila do seu antigo parceiro de banda. A exposição de Paulo ao furacão Loli, o conflito que as convicções dela causam e a ebulição desse embate de gerações vai levar Paulo ao extremo de repensar toda a sua vida. Essa é uma comédia, digamos, interessante. E talvez, vale a pena assistir sim. Essas foram as dicas do Sessão Pipoca dessa semana. Se você curtiu, comenta na live, caminha pros amigos, manda pra toda a família e aproveita o final de semana pra acompanhar tudo que é sucesso nos cartazes do cinema. E sexta-feira que vem, a gente tá aqui com mais dicas do mundo cinematográfico. Beijo, tchau! É, pois é. Semana que vem a gente tem mais novidades pra vocês aí no Sessão Pipoca. Eu tô terminando minha viagem e semana que vem estarei aí no Brasil. Tchau! Tchau, amigo PH! Você anotou aí? Você aí de casa anotou todas as dicas do cinema pro fim de semana? Deixa eu mandar um beijo aqui? Um não, vários. Beijo pro Eurides Angélica. Nossa, Eurides Angélica. É um nome duplo. Beijo pro Wellington Silva. Beijo pro Ivanilson, que tá aqui desejando uma boa tarde e um ótimo final de semana. Excelente final de semana pra você também, querido. A Eliana Aparecida e a Rosa Lima, o pessoal que tá ligado aqui comigo na nossa live do Facebook. Você pode interagir aqui comigo, pode interagir mandando seu recadinho no Face, pode mandar também no nosso WhatsApp. Afinal de contas, é no WhatsApp onde a gente sorteia 500 reais com a nossa promoção Pix Verde Amarelo. Que grupo de comunicação faz isso por você? Sorteia 1.200 reais toda sexta-feira. Só nós aqui do Grupo RCN, né? E olha, todos os dias a gente fala que pelo Pix, aliás, pelo WhatsApp você concorre ao Pix, que hoje teve sorteio, né? Mas são 1.200 reais, então vamos dividir direitinho esse dinheiro? Porque se organizar, todo mundo ganha dinheiro nessa história? Então vamos lá, ó, peraí. Quem ganhou 500 reais no Pix hoje? O sorteio foi agorinha. No programa TVC Agora foi a Márcia Aparecida de Souza, ela que mandou a senha, aí ó, na tela, mandou a senha Inglaterra e ouviu no programa do Rodrigo Souza, toca todas lá na rádio. Se eu organizar direitinho e todo mundo ganha, quem foi a segunda pessoa que ganhou 500 reais da fatia dos 1.200? Foi o Hélio Francisco da Silva, quase vizinho, morador da Vila Piloto 2. E ele comprou em alguma das nossas lojas parceiras aqui da promoção e faturou também 500 reais. A Mariana, quem é Mariana nessa história? Mariana foi a vendedora que atendeu o seu Hélio. Ela vai ganhar um Pix de 200 reais. Você entendeu por que é 1.200? Que é então pro cara que foi lá no comércio e comprou, 200 pro vendedor que atendeu esse cliente, mas que é então pra quem mandou a mensagem aqui no nosso WhatsApp e colocou a senha. Não esquece, a senha do Acaso é Sua, é Espanha. E eu preciso mandar um beijo muito especial pra galera da Multisoldas, do Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma e Digimac. Porque essa turma toda aí tá com a gente nessa campanha Pix Verde Amarelo. Beijo pra todo mundo. Se você ainda não tá participando, corre participar, corre gastar no nosso comércio. Corre me mandar WhatsApp porque sexta-feira que vem tem sorteio de novo. Então você sabe, a minha torcida é pra Espanha. A minha torcida é pra você aí de casa, viu? Ó, beijo pra você. Deu a minha hora, diretor? Já é hora de eu juntar minhas traias e ir embora? Não quero dançar mais não, gente. Eu já tô cansada. Quer dançar mais, miga Mari? Não. Não. Gente, eu tô cansada. Tô assim, já querendo tomar um copinho d'água, sentar, pôr os pés pra cima. Brincadeira, gente. Deu a minha hora mesmo. Eu desejo pra você aí de casa um excelente final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei aqui de volta. E você, ó, não perde o evento de hoje à noite, não. Vai lá dançar hitbox. Pensa que é só eu que vou passar vergonha aqui. Vai você lá também. Vai passar vergonha não, vai se divertir. Ó, beijo pra você aí de casa. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Apoio Estrela Casa Decor Tchau, tchau. Tchau, tchau.